A cidade de Palmas, no Tocantins, vai receber nesta sexta-feira os primeiros jogos mundiais dos povos indígenas. 23 países confirmaram presença. São mais de 2 mil atletas em 13 dias de competição. Nós vamos falar com a repórter Sumaya Vilela, que tem as informações ao vivo. Sumaya, uma boa noite para você. Olá, boa noite a todos. As competições dos primeiros jogos mundiais dos povos indígenas ainda não começaram, mas a gente já pôde ver um pouco da diversidade dos povos que vão participar do evento. Muitas etnias já chegaram aqui no local e vêm fazer o credenciamento, como os Maori da Nova Zelândia e os membros da etnia Kaingang do sul do Brasil. Ao todo, povos indígenas de 23 países vão competir com mais 24 etnias brasileiras. O evento vai ser em uma arena construída especialmente para os jogos. Ela tem capacidade para receber 5 mil espectadores. Todo evento é de graça, o público vai poder assistir e vai ver de tudo um pouco. Tem as modalidades que a gente já conhece de outras competições internacionais, como a corrida e a natação, mas com toque especial. A natação, por exemplo, vai ser feita em um rio. E tem as modalidades tradicionais dos povos participantes, como a corrida de toras e outros esportes que vão ser só demonstrativos. E os jogos mundiais dos povos indígenas são também uma oportunidade para trocar conhecimento e cultura. Um exemplo que ocorre daqui a pouco é o Festival de Cultura, um espaço feito somente para os indígenas, onde as etnias vão se apresentar umas para as outras. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Sumaya Vilela, com informações ao vivo e direto de Palmas no Tocantins. Muito obrigada e bom trabalho para vocês aí em Tocantins. Sumaya.